Saulo Frois já está conosco, conectado por telefone, pra gente falar exatamente sobre essa reunião do conselho gestor apresentando o balanço, com os candidatos à presidência do clube. Saulo Frois, é um prazer te receber aqui no Arena noventa e oito, tudo bem, Saulo? Tudo bem, o prazer é meu, um abraço especial aos ouvintes da noventa e oito e mais especial ainda a torcida do maior de Minas, né? Ô, ô, ô Saulo, o o o o o o conselho gestor, ele mostrou números dos mais de cem dias de gestão pra ajudar nesse planejamento da das novas gestões, né? Daqueles candidatos que que eh estão se apresentando a disputa da eleição que acontece no próximo mês e o que que o que que foi mostrado num resumo, o que que foi mostrado, qual a real situação que o Cruzeiro, a situação financeira que o Cruzeiro se encontra hoje, eh receberam com tranquilidade o que foi apresentado, demonstraram surpresa o que foi apresentado, cê podia fazer um breve relato resumido em tudo? Essa ideia nasceu, é uma ideia até inovadora, né? Porque pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum clube que fez isso até hoje. Eh eu acho que é muito importante quando os quando aparecem eventuais candidatos, eles terem conhecimento dos números pra saber o que eles vão encontrar, até mesmo pra não ter aquela surpresa, né? Com exemplo, quando nós pegamos, né? Em dezembro, dia vinte e três dezembro, a gente achava que a situação era muito ruim, mas ela não era, ela não é, depois que nós assumimos que nós vimos que era um verdadeiro desastre, né? Era um verdadeiro cenário de guerra, né? Números que realmente quase impossíveis de serem revertidos. Quando nós assumimos nós ficamos apavorados, mas depois disso nós fizemos um choque de gestão, conseguimos conciliar as contas, né? Lógico, dentro de uma certa normalidade, é impossível, né? Com a dívida aí, aproximadamente de oitocentos milhões, em dois, em mais de cem dias, né? Cento e cinco, cento e seis dias, nem Jesus Cristo voltasse a terra, iria conseguir. Mas dentro desse período, a gente fez um um trabalho muito profissional, nós organizamos o clube e achamos importante que todo eh esses eventuais candidatos, tanto do conselho liberativo como da presidência do Cruzeiro, tomasse conhecimento e foi aí que nós fizemos essa essa reunião hoje virtual, né? Através de teleconferência, justamente pra que eles possam eh tomar, eles pudessem tomar conhecimento. Nós apresentamos um raio-x de tudo que foi feito eh durante esse período, toda a situação eh quando nós pegamos e e e a situação atual realmente é uma mudança assim, um de um paradigma, um divisor de águas, que eu tenho certeza que eh sem falsa modesta eh o conselho vai ficar marcado porque eh quando nós entramos lá a vantagem, às vezes muita gente comenta, sabe? Como comenta por aí, ah, mas precisa um presente, eu também acho que precisa um presente, mas se não fosse um conselho gestor totalmente isento, sem sem nenhuma ligação política, sem nenhum interesse, o único interesse era preservar o Cruzeiro, não iria conseguir eh fazer essa esse choque, como diz gestão e transformar o Cruzeiro agora em condição de realmente ele ele partir, né? Pra um outro caminho, né? Eh então nós fizemos essa apresentação, mostramos todos os números eh do que foi feito, da situação de dívida, né? Lógico que foi feito assim através de uma apresentação mais suncita, né? De toda a dívida que o Cruzeiro tem hoje, não só eh a parte financeira, mas também a parte administrativa, a parte operacional, o que foi feito, o que foi o que foi estruturado pros novos, pro novo tempo do Cruzeiro, vamos dizer assim. E a nossa ideia realmente eh fazer com que eh a gente possa chegar até trinta e um de maio, que é a data eh a lei eleição é vinte e um, a gente fica até o final do mês, quando o novo presidente assumir eh a gente possa entregar um novo Cruzeiro pra ele, um Cruzeiro já semelhado, um Cruzeiro realmente agora dentro de responsabilidade, né? Coisa que não existia e então a gente eu acredito, todos eles responderam a sua pergunta, eu acho que gostaram muito, é alguma, nós adotamos a política para não ficar eh muito extenso que qualquer dúvida poderia ser passada por e-mail e todas as respostas serão eh daremos todas as respostas a essas perguntas, bastando que eles mandem um e-mail e eles ficaram de mandar o que obviamente eh parece dúvidas realmente e pra não ficar como eu disse uma coisa assim repetitiva e às vezes eh não bem explicado, nós vamos explicar através de e-mail que é a melhor forma de deixar eles bem informados pra que possam fazer o planejamento deles. Saulo, boa noite pra Vinícius Gris, legal ter você com a gente aqui no no Arena no noventa e oito, é, é, você falasse um pouco de como presidente hoje do do conselho gestor do Cruzeiro, como que você tá enxergando o momento político do clube, né? A gente teve um dois mil e dezenove muito conturbado e e essa eleição desse ano já com muitas reviravoltas, né? A gente eh eh no início do ano quando o conselho assumiu, muita gente falou em pacificação, em ver um clube eh realmente em paz, como é que você tem enxergado eh hoje trabalhando diretamente como presidente do conselho eh eh o momento político do Cruzeiro às vésperas aí de uma nova eleição. Eu tenho muita vontade de responder. É a nossa a nossa ideia, né? Como todos sabem, já foi manifestado aí através dos leitos de comunicação que era permanecer até o final do ano pra que não possa eh existir eh uma eleição agora e outra no final do ano. Nós achamos que uma eleição e quando há candidatos disputando, né? Pelo menos dois candidatos, há um desgaste, a outra parte que perde, acaba eh eh partindo pro outro lado, virando uma posição nem sempre salutar e às vezes uma posição eh nociva, né? Ao clube. E mas como infelizmente eh teve uma um segmento do Cruzeiro, hein? Às vezes até da ala as as alas antigas, alguns conselheiros é que eu acho que não pensaram no Cruzeiro e pensaram às vezes até em vaidade, interesse proposta, né? Não tô dizendo especificamente que o fato da pessoa candidatar, como tem candidato virtual, não tô dizendo isso, mas nós achamos que não foi pensado nesse, né? Eh dessa, nessa visão, só de de ter uma eleição, uma disputa. Nós resolvemos tirar o nosso candidato, que era o Emílio e no que nós eh achamos que é a pessoa ideal pra comandar até o final do ano e e e partir, como se diz, voltar a a nossa origem de torcedor, mas essa divisão política do Cruzeiro, até acho, pra te falar a verdade, tem hora que eu acho que o problema político do Cruzeiro hoje é tão sério, que ele é capaz de ser pior, se não for realmente o pior do que a parte financeira, que a parte financeira você vai conciliando, como nós fizemos, né? Negociamos com FIFA, negociamos com credores, negociamos com banco, fornecedor, ganhamos credibilidade pelo fato de tá lá, então é só ver lá os cem dias do Cruzeiro lá que nós fizemos, que vai confirmar o que foi feito. Agora a parte política é muito difícil, porque é muito interesse, infelizmente por mais que eu tenho respeito ao conselho do Cruzeiro, mas cê sabe, né? Que é o que aconteceu na gestão passada, né? 132 conselheiros assinaram pro pro Itair voltar, coisa que já tinha acabado com o Cruzeiro, porque é umas coisas que a gente não entende, né? Então essa parte política, eu acho que ela é muito prejudicial, né? Eu nunca participei de nada, como os demais lá, de nada do Cruzeiro, né? Acho que já fiz minha parte, e saio com a cabeça erguida, tenho certeza que eu fiz o melhor pro Cruzeiro, como também os outros conselheiros que tão lá, todos são pessoas de índole assim inabalável, né? E que a gente sente muita vontade de tá deixando agora o Cruzeiro de uma forma que eu tenho certeza que ela vai ser muito melhor. Infelizmente, como cê perguntou, eu acho que a parte política do Cruzeiro hoje, ela é pior que a parte, os problemas financeiros que são seríssimos, né? A dívida é quase impagável, vamos dizer assim, mas que aos poucos nós estamos conseguindo equilibrar, né? Hoje a situação do novo presidente, eu tenho certeza, ela é assim, infinitamente melhor do que nós pegamos, e a gente está insatisfeito por ter proporcionado isso, e nós vamos até o final, a D31 de mais, seguindo essa trilha de fazer o melhor pro Cruzeiro e da forma mais transparente possível. Saulo, boa noite, é o Leo Gomid, prazer em tê-lo conosco aqui na Arena 98, até aproveitando esta sua última resposta, que vejo como muito importante, já que você que vive o dia a dia do clube, disse, né? Que vê na política algo até certo ponto mais grave do que a parte financeira. Vocês deixam o clube no próximo dia 31 de maio, e aí o clube passará a ser dirigido por um novo presidente. Mas nós sabemos que os problemas do Cruzeiro, eles não serão resolvidos somente com a entrada de um novo presidente, e no final de 2020, pronto, tudo saneado, tudo pronto, o Cruzeiro volta a viver novos tempos e com uma economia e com uma estabilidade financeira a partir de 2021. Nós sabemos que o problema é longo prazo. Se a parte política preocupa vocês, qual que é o receio que você tem de entregar o clube dia 31 de maio, na sua concepção, tendo feito um bom trabalho, reequilibrando principalmente o clube financeiramente, mas em pouco tempo, esse trabalho ser jogado fora e o Cruzeiro viver novos dias de de instabilidade, principalmente monetário. Realmente o que você tocou é uma situação muito delicada. Nós temos essa preocupação, eu falo em nome do conselho, todos nós temos essa preocupação de do novo presidente não seguir dentro dessa linha traçada pelo gestor. Lógico que cada um tem a sua forma de administrar, cada um pensa diferente, né? Nós também não somos o salvador da pátria, mas nós apenas contribuímos, mas a nossa esperança, eu falo a minha particularmente, eu rezo sinceramente todos os dias, é que seja, primeira coisa, um presidente honesto, um presidente isento, como foi os os oito gestores lá, um presidente que só pensa no cruzeiro. A capacidade às vezes só de ele ter essa qualidade, esse perfil, eu já me julgo satisfeito, né? Então, eu acredito que vai acontecer, sim, esse novo presidente, mas eu tenho certeza que agora a gente já está fora, de forma nenhuma, eu quero deixar bem claro, que nós vamos ser oposição, pelo contrário, o que puder, nós vamos ajudar. O fato da gente estar fora, o novo presidente, independente do nome que ele, eu tenho certeza, qualquer um que ele que ele convocar, não digo para participar ativamente, porque eu acho que ele tem que ter essa isenção e essa liberdade de fazer a equipe dele, eu acho que isso aí faz parte, mas nós de forma alguma nós vamos fazer a oposição, como acontece até hoje, né? Quer dizer, a gente faz um trabalho, é chato a gente falar, mas aí a gente vê faixas aí, colocando fora a conselha de gestão, quer dizer, é uma coisa que margou a gente, sim, é uma coisa, mas a gente sabe que a gente, quando é público, a gente está sujeito a críticas, mesmo que elas são injustas, né? E essa parte política que ele me preocupa muito e principalmente de interesses ou se for um presidente ligado aos interesses ternos, né? Para muitas pessoas não querem sair do poder do Cruzeiro por interesse e vaidades, né? É esse que é o meu maior receio. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter um presidente aí bastante transparente, igual foi o conselho gestor e porque o Cruzeiro tem que voltar a sua origem, que é a origem lá de Série A, de campeão, de glórias e tudo mais. E eu tenho muita esperança que esse presidente possa ser, infelizmente, se voltar à política antiga, vai acontecer exatamente o que você falou, não vai adiantar nada, todo esse trabalho vai ser julgado. Mas a gente está com muita esperança ainda, que se Deus quiser, Deus vai nos ajudar a olhar para o nosso lado, nós já sofremos demais, nós vamos voltar onde nós não deveríamos ter saído. Ô Saulo, pra pra fechar com você, qual a dívida real do Cruzeiro hoje que foi apresentada aos candidatos? Nós não apresentamos um número assim concreto, porque pra te falar a verdade, por incrível que pareça, até hoje a gente não tem ainda um, já tem aparecido agora mesmo, hoje lá o Cris do Jurídico informou que apareceu mais uma dívida lá, deu a do do problema de contabilidade, que tinha uma empresa contratada, cê tá entendendo? E e apareceu mais uma dívida, então a gente tem que fazer a rescisão desse contrato e tudo mais. Por isso que nós contratamos amor, que vai nos dar informação exata em concreto, mas todo mundo sabe que ela deve girar em torno aí de hoje cento e cinquenta milhões, por aí, nessa faixa, mas eu não posso falar que é esse número, porque como te falei, essa semana mesmo, foi hoje, né, especificamente tomamos conhecimento de uma nova dívida, de um contrato que nós não tínhamos nem cópia, negócio do Cruzeiro, era uma verdadeira casa de Maria Joana, né? Oi? Qual o valor desse contrato? Esse que apareceu agora, qual o valor dele? Era por mês, contrato de dois anos, eu não sei de corna, mas parece que era trinta e dois, trinta e dois mil por mês, ou mais contrato de dois anos e tanto, mas nós vamos, nós vamos dissolvê-lo, porque nós, isso existe. Não foi feito nada, então, acho que vai conseguir fazer a rescisão numa boa, sem problema nenhum. Saulo Frois, obrigado por ter atendido a gente, um grande abraço e sucesso nesse, nesse restante de trabalho aí no Cruzeiro. Foi um prazer, estamos sempre às horas, um abraço a todos aí. Valeu, tá aí Saulo Frois, presidente do conselho gestor do clube, contando um pouco dessa reunião ocorrida hoje, a gente vai, obviamente, falar muito mais sobre isso na edição de amanhã do Arena.